Eu já tô envolvido nesse amor criminoso e o pior que é gostoso, você tem namorado e eu tenho ciúme, tô apaixonado e a gente... Pra você que trabalha muito, chega em casa e às vezes fica horas nas redes sociais, pare pra refletir um pouco sobre as coisas que realmente importam na sua vida. E tire um tempo pra se divertir ao lado dos amigos que você não vê há muito tempo, divirta-se mais, digite menos, abrace quem você ama e viva! Eu e o Thermos Water Park nos unimos pra que você viva essa experiência, arrasta pra cima e participe desse movimento. Ah, nenhum sorvete tem a vibe do Shake Mix. Agora com sonhos de valsa, com aquela casquinha crocante, muito sabor de chocolate... É, vamos lá de novo. Ah, nenhum sorvete tem a vibe do Shake Mix. Agora com ouro branco, aquela casquinha crocante, muito sabor de chocolate branco por fora, sabor de chocolate dentro... Gente, calma, tá tudo bem... É, nenhum sorvete tem a vibe do Shake Mix. Agora também com Biz Extra. O primeiro jogo da Champions, a gente nunca esquece. Pega a pressão, ó. Já, já começa. Eu amando ela, ela amando o outro, tô aqui tremendo. Sofrendo feito louco, eu amando ela, ela amando o outro, tô aqui tremendo, sofrendo feito louco. Amém. 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 Vocês sabem o quanto eu sou apaixonado... Ai... Por essa cultura do Amazonas. Hoje a gente tá aqui em Maués E a gente parou aqui no meio da estrada Pra mostrar pra vocês Olha o Guaraná, gente Coisa maravilhosa A Cláudia Olha lá a Cláudia Dá um tchauzinho aí, Cláudia Ela falou que tem que ser torrado antes E consumir, né? Mas eu vou experimentar ele cru Ela falou que não é veneno, então Olha o jeito que é Por que tem uns que abrem assim Fica parecendo um olhinho Pois é, esse daí é o molho do Guaraná mesmo E é esse aqui que come? É, é caputinho do meio Ah, é o branquinho, então vamos lá Quando você come ele não tem gosto de nada quase, né? Não Parece um purê no trem, né? Sim Mas se você partir O que a gente come é esse pretinho, ó Ah, não é o branco não? Não, é o pretinho É o branco não é veneno, não? Não Só que é torrado, aí vira pó Comeu, Gá? A gente só come torrado Eu tô tentando achar o gosto do Guaraná do refrigerante E ele Ah, é amargo, né? Ah, achou Achei Achei Agora explica aqui o negócio pra nós Como é que é o lance aí do Guaraná? Tem o bastão, né? Tem o bastão, que eu deveria ter trazido O bastão que eles fazem E você usa, pra tomar Você usa a língua do pirarucu Você rala Pega o bastão, rala na língua Rala na língua E mistura com mel E toma Esse é o aprovizento Ah, moleque Olha ali no meio do rio, ali, ó Jacarela, assombro lá Tá vendo? Verdade, hein, velho Vai pegar você aí, cara Satisfação é minha, cara E aí, você vai lá no show hoje? Vou sim, claro que eu vou Com certeza Vai levar quem? Minha esposa Minha filha Ah, e bonito Todo mundo Você mora onde? Aqui nessa comunidade, aqui Nós somos aqui do Santo Antônio dos Moraes Aqui a comunidade, aqui é nossa Como é o nome da comunidade? Santo Antônio dos Moraes Santo Antônio dos Moraes Beijo pra toda a galera Muito obrigado E aqui, então, pega o tal do pirarucu Pirarucu, Tucunaré, Jaraki, Curimatã Todo quanto é tipo de pescado que você quiser Rapaz, você acredita que eu nunca pesquei aqui na Amazônia, cara? É verdade, é Só no Pantanal? É mesmo E aqui eu disse que o sistema é diferente, né? Porque o pirarucu é brabo, hein? É, ele é um peixe meio gaiato Mas se bem que ele também é passivo Quando você tá numa criação dele, ele chega bem... Eu nem perguntei seu nome, pô Eu sou Hamilton Rodrigues Hamilton Rodrigues Você vai atravessar essas duas motos na balsa aí? Vou atravessar pra lá Rapaz Olha lá, hein, meus O cara já faz isso desde que você anda Atravessar lá? Só pra dar uma volta Mas daí como é que não é volta, pô? Tem que ir e volta aí Ué, vamos então Vamos, amigo Cadê a Jade? Vai até onde, né, cara? Vai até ali? Não, só na comunidade Vai e volta aí Rapaz, Bruno Bruno Ô, Bruno Explica pra galera aí O que que é isso aí na sua frente? Ah, isso aqui é um queijo frescal de leite de cabra com goiabada Produzido aqui, Maués Não, e as cabras Tá ali no fundo, ó As cabras tá mais ou menos ali, né, Bruno? Exatamente E o menino é... Na Amazônia se cria também Se cria, acaba também E ele faz o que? Recheia com goiabada Que a goiaba também planta aqui? Também Tudo feito aqui Aí, ó Aí isso que é vida, hein? 100% natural E o seu lance lá no... Voluntário, cara? Conta pra galera Que eu achei lindo isso aí Ah, eu e mais dois amigos O Andes, que é engenheiro de pesca O Saulo, que é advogado A gente tem uma ONG aqui Chamada Instituto Valois Jiu-Jitsu Que a gente... Aqui na cidade A gente tem uma academia Que a gente ajuda Crianças e jovens Num bairro aqui De bastante vulnerabilidade social A usar o jiu-jitsu Como instrumento social, né? Dar uma força pra essa molecada E, além disso Existe uma área indígena Aqui no município Que fica mais ou menos Uma hora e meia De lancha rápida É um pouco distante Isso aí, ó Isso eu achei incrível, ó Tem água encanada E a área indígena aqui Tem seis mil índios Satere Maué Da tribo Satere Maué Eles que descobriram o Guaraná Eles que... Sério, cara? Passaram essa cultura do Guaraná pra gente Hum E eles também tem problemas sociais Somente com álcool, né? Isso é um problema em todo o Brasil E nós temos a academia lá dentro Lá dentro da comunidade Ensinando jiu-jitsu E usando jiu-jitsu Com esse instrumento social Na luta contra o alcoolismo Na área indígena É o esporte Tirando as pessoas Tirando os jovens Dessa vida, né, cara? Parabéns, viu? O mais legal, cara É que a gente Não vai de encontro A cultura deles Nós tiramos o que tem De oriental Numa aula de jiu-jitsu E acrescentamos A cultura satere Mata leão, por exemplo Não existe leão no idioma deles Aí se tornou mata-onça E assim por diante Não existe leão no idioma deles Não existe no idioma deles Não tem leão aqui Tinha onça Então ficou mata-onça Aê, Digoe Vou te dar um mata-onça Você vai ver Aê, Digoe